provocaram estragos ontem pelo Paraná. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a ventania provocou transtornos pela cidade e ainda causou problemas no aeroporto internacional Afonso Pena. Os ventos, que passaram de 70 km por hora, chegaram a causar problemas no aeroporto Afonso Pena. Ao menos um voo sofreu atrasos e outro foi cancelado por causa do mau tempo. Ainda na região do aeroporto, no bairro Afonso Pena, moradores se assustaram com a ventania que derrubou árvores e placas de publicidade. As pedras de granizo também pegaram motoristas de surpresa. Com a forte chuva, quase 10 mil imóveis ficaram sem energia elétrica, ainda quando a água caía. Durante a noite, boa parte dessas casas e comércios permaneceram com problemas. A expectativa, segundo a Coppel, é que ainda nesta quarta-feira, o fornecimento de energia volte ao normal. Fica aquela orientação, a pessoa que está, inclusive, em perigo, procurar a defesa civil. Com toda certeza, procure a defesa civil, ligando através do telefone da guarda municipal, o nosso telefone de atendimento 0800 153 0800. Pode estar ligando, realizando o seu protocolo, que as equipes vão estar se deslocando até você para dar o atendimento necessário. Em nota, a concessionária que administra o aeroporto Afonso Pena informou que o temporal causou danos de pequenas proporções e que não interferiram de forma significativa na operação. O aeroporto seguiu funcionando normalmente com a ajuda de geradores e registrou apenas um cancelamento de voo e uma decolagem, no momento mais intenso da chuva. A pista principal foi fechada por um intervalo de quatro minutos para verificações de segurança. E os temporais que atingiram o estado no fim da tarde de ontem foram resultado da combinação de vários fatores, como o calor, a umidade do ar elevada e a passagem de uma frente fria. Você deve ter notado, né? Até metade da tarde as temperaturas estavam nas alturas. Em Londrina, no norte do Paraná, a temperatura máxima chegou aos 35 graus. Mas a sensação térmica foi ainda mais elevada. Quem saiu de casa optou por roupas leves e, sempre que possível, por uma sombrinha. Em Maringá, na região noroeste, antes da chuva, os termômetros chegaram a 33 graus. E o jeito foi recorrer para a água e o sorvete durante a manhã. Calorão também em Cascavel, no oeste do estado. Máxima de 32 graus. Em Foz do Iguaçu, teve até alerta de calor excessivo. Por lá, a sensação térmica ultrapassou os 41 graus. Temperatura alta também no litoral do nosso estado. Em Morretes, a temperatura chegou a 38,1 graus. Mas a sensação térmica foi de mais de 46 graus. Já em Antonina, os termômetros marcaram 37,8 graus. Lá, a sensação térmica foi de quase 49 graus. É mole, gente? É muito calorão e calorão que continua também na tarde desta quarta-feira. Com aquela previsão de algumas pancadas, né? Daqui a pouco a gente atualiza mais.